Ao programa de Rádio A Voz do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações falou sobre a pesquisa e a exploração do Oceano Atlântico para o futuro da economia brasileira. A gente pensa, às vezes, que o mar ou o oceano, a gente pensa só na pesca. Mas a gente tem outras, né? Impactos podem significar muito, por exemplo, na área de mineração, na área de energia, né? Nós temos uma perspectiva de geração de energia. Fotovoltaica offshore, que vai se desdobrar na produção de hidrogênio, por exemplo, só no estado do Ceará, que tem o impacto de uma Itaipu, de algumas Itaipus, como alguns já começam a calcular. Ou seja, o mar, o oceano, é o novo desafio, inclusive para a oportunidade. Ele pode ser um novo celeiro de oportunidades, de oferta de alimentos, de oferta de minerais, de oferta de energia.